O problema do Dracanthus Hã? Tá estilo cronórdice, assim Só os tizizinhos Ele só fica dando só aquele gostinho O Dracanthus só fica só colocando melzinho Só aquela lambuzadinha É fogo, véi Vamos lá, trailer do Dracanthus Nova classe, a Yura Não tem o caminho de me esclarecer Vamos lá Toma, virou sua bosta Esse joguinho tá muito bonitinho Tome Dracanthus O nome é Dracanthus Um MMORPG brasileiro Maneiro, maneiro, cara O Dracanthus, velho Pra mim não precisa fazer mais nada A única coisa que o Dracanthus precisa fazer nesse momento pra mim É lançar Só isso Só isso Só precisa lançar Não precisa mais nada Só lançar, mano Só lançar e eu vou estar lá GG Maneiro, maneiro, maneiro Maneiro Dracanthus Conheceu o Dracanthus? Se não conhece MMORPG brasileiro Produtinho nosso aqui Já bateu mais de 100 mil wishlists Lá na Steam Se você não conhece Vou deixar aí Mais uma vez O link da página lá na Steam Não foi lançado ainda A gente tá esperando Pode ser que em 2024 A gente tenha alguma coisa Mas Por enquanto Sem data ainda Então já cola lá Já dá um wishlistzinho Já dá aquela moral Que é produto nosso Produto brasileiro Comenta aí E até a próxima E até a próxima